O porto de Luiz Correia começou a ser construído ainda na década de 1970. Técnicos estimam que o investimento até agora realizado equivale a 1 bilhão e 500 milhões de reais a preços de hoje. E o porto ainda está longe de ser concluído. Mas a luz no fim do túnel para o desfecho de uma obra iniciada há mais de 40 anos foi confirmada na manhã desta sexta-feira pelo secretário de transportes do estado, Avelino Deiva. O governo federal autorizou a liberação de cerca de 400 milhões de reais para a tão esperada conclusão do porto de Luiz Correia. No primeiro momento ele é um porto eminentemente de cabotagem. Porque nós tivemos que estudarmos uma alternativa porque é o único porto brasileiro de cabotagem. Então todo o volume de carga existente para ser direcionada para várias partes do Brasil, insumos agrícolas, o transporte de veículo, de tudo, será o porto de Luiz Correia o primeiro passo a ser recebido pelas empresas brasileiras a se instalar na região. De acordo com o novo projeto, serão investidos 110 milhões de reais na construção do novo cais, 247 milhões de reais na recuperação do mole, a parede de pedra da estrutura portuária, e 51 milhões na dragagem. É um porto que terá, sem sombra de luvas, 150 hectares de retroárea. É um processo que nós vamos fazer o levantamento. A área já está toda demarcada. É um porto que terá 55 mil metros quadrados, certo? Para ser armazenada, descarrega e armazena todos os contêineres. O secretário Avelino Neiva anuncia até a data prevista para a conclusão do porto de Luiz Correia. Nós teremos esse porto viabilizado, tecnicamente construído, nos beados no final do ano de 2014.